12h21, vamos trazer informações agora sobre o acadêmico de medicina encontrado morto em uma caixa d'água na Escola Superior de Ciências da Saúde da OEA. Na tela do Agora, a repórter Marquilze Pereira vai trazer os detalhes pra gente sobre este caso. Olá Marquilze. Amaral, a reitoria da Universidade Estadual do Amazonas abriu uma sindicância para apurar o caso. O aluno era estudante do quarto período de medicina, mas ele havia trancado o curso um ano atrás, segundo a família, porque estava com depressão. Mesmo assim, ele costumava vir à universidade encontrar com os amigos. E essa área onde ele foi encontrado, na caixa d'água, era uma área restrita a funcionários. Mas já havia acontecido dois episódios em que alunos tentaram subir e foram obrigados a descer. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado Marquilze pelas suas informações. A OEA abriu por meio da reitoria uma sindicância interna para apurar o caso da morte do Dalmir Albuquerque Costa Júnior, de 23 anos, que aparece aqui na imagem. Lamentavelmente foi encontrado nessa situação, na caixa d'água da Universidade do Estado do Amazonas, na Escola Superior de Ciências da Saúde. Essa que aparece na imagem aí, para você acompanhar em casa. Isso precisa ser esclarecido, viu? A delegacia especializada em homicídios e sequestros precisa apurar todas as circunstâncias e dar uma resposta para essa família. É algo que ainda está desencontrado em relação às informações e que a gente vai acompanhar de perto e trazer as novidades para você que nos acompanha. São 12 horas e 22 minutos, vamos mudar de assunto rapidamente, porque no fim de semana foi a final da Copa, meu amigo. Samel Interbairros, a Taça Lima, que foi aqui na Arena da Amazônia e o resultado a gente acompanha naquela do Agora. Soltei, diretor. Primeira Copa Samel Interbairros. Mais de 400 times passaram pelos gremados da capital para o tão esperado dia da final. Na disputa pelo terceiro lugar, quem levou a melhor foi o Alfredo Nascimento. Quatro gols em cima do Manaus 2000. Para os organizadores do evento, esta foi a forma de incentivar o futebol nas comunidades. Nós estamos buscando sempre, estamos falando que esse campeonato foi feito com os comunitários, para os comunitários e dessa forma, um campeonato que está criando a maior ciumeira em Manaus, porque os comunitários estão tendo uma final dentro da Arena da Amazônia. O evento foi um sucesso, né? Hoje aqui na Arena a gente teve um público de mais de 10 mil pessoas, quase público de campeonato amazonense até maior. As duas torcidas animadas esperavam ansiosas pelo time do coração. E por falar em coração, Mundinho, uma das figuras mais conhecidas no mundo do futebol do Amazonas, mesmo operado, veio prestigiar o time do coração. Vim ajudar a ser campeão, a vida é. Mesmo coração. Entre os melhores na disputa do título do campeonato, a briga foi de gente grande. O Obdense, do Volante Lima, e o Panair, do Garanha, camisa 9. Dois atletas conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Está terminando hoje essa Copa Maravilhosa, eu acho que são dois times que chegaram a lutar até o fim. E teve mérito para hoje estar nessa final. A nossa equipe está bastante unida, confiante. E é clássico, né? Um clássico onde as duas equipes, eu acho que não ganharam títulos ainda, né? Tem nomes, mas não ganharam títulos. Então, nós queremos ficar para a história. Os times em campo e um jogo de arrepiar. Muitos gols perdidos. Mas no final do primeiro tempo, o Obdense marca o primeiro gol. No finzinho do segundo tempo, o Panair salva o time com este pênalti. Teve até expulsão. A torcida do Obdense não gostou. Enquanto nós não arrumarmos esse tipo de gente, jamais a gente vai ter um futebol decente aqui. Em compensação para a torcida do Panair, foi um alívio. É para nós, Panair, campeão! Como se não bastassem as emoções vivenciadas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Jogo muito tenso. Agora, a decisão vai para lá. Para os pênaltis. Mas quem venceu nesta disputa foi o time de Lima. O Obdense levou a melhor nos pênaltis. O primeiro lugar levou o prêmio de 50 mil reais. Além de prêmios para os segundo, terceiro e quarto colocados. Até o melhor artilheiro e goleiro, menos vazado, saíram com prêmios na competição. Este campeonato promete também no ano que vem. Com muita bola e emoção nos gramados daqui de Manaus. Muito bem. Parabéns ao Obdense e também ao Panair. Aliás, o Panair tem jogador bom, Marcelo Asmaí. O pessoal está assistindo a gente nesse momento e recebe também os nossos cumprimentos. Porque chegar ao segundo lugar entre 400 times é uma enorme vitória. Ano que vem tem mais. 12h26 a gente termina aqui. Tchau, gente. Até amanhã.